Fala velhos, de novo começando aqui no canal, se você não me conhece, eu sou o Gorgonoide E no vídeo de hoje, cara, não vai ter gravação ao vivo com a participação dos meus seguidores Se eu abrir aqui, o chat não está aparecendo porque não tem gravação ao vivo hoje E vocês vão entender o porquê no vídeo de hoje Então, se você gostou do tema do vídeo de hoje, já deixa like aqui no vídeo Se inscreve no canal se você não for inscrito E eu vou explicar pra vocês o que aconteceu Que basicamente eu fui banido, né, por causa do Léo Stromba É isso mesmo, cara, você que estava esperando isso acontecer, aconteceu Eu paguei o preço por ser engraçadinho Então, se você já gostou do tema desse vídeo, deixa like aqui Se inscreve no canal se você não for inscrito E não fica tristinho, tá? Porque nós vamos explicar o que aconteceu Cara, basicamente eu estava fazendo as minhas gravações, né, no sitezinho roxo O site que tem esse iconezinho aqui, vocês devem conhecer E como vocês podem ver aí, minha conta está suspensa Eu não vou descer aqui pra não aparecer dados pessoais Mas eu vou explicar o que aconteceu, tá? A thumb do vídeo de ontem à noite era essa daqui E pra quem não sabe, eu tenho feito as gravações do meu vídeo, cara, ao vivo Então, minha conta, eu vou explicar Mas o link está aqui na descrição, o link está no comentário fixado E tal Eu acredito que vai voltar ao normal E eu vou tentar tomar mais cuidado Pra eu fazer essa thumb aqui Eu tive que fazer essa pesquisa dessa imagem do Léo Porque, qual que era o título original do vídeo? Era Léo Stronda colocou o Paul Pra quem não sabe, né Paul em inglês se escreve P-A-U-L Paul Mas você que é brasileiro vai ler de outro jeito Colocou P-A-U Na mesa, né Mas em inglês é Paul Mas pra gente, como é brasileiro O YouTube não pega essa zoeira, né Mas a gente que é brasileiro entende E eu tive que pesquisar essa imagem E como minha tela estava compartilhada Igual vocês estão vendo aqui Então vocês já sabem, né Apareceu essa imagem aqui Com a trozoba do Léo Stronda pra fora E ela ficou alguns segundos na tela Até eu tirar e tal, não sei o que Eu não estava me tocando, cara Porque eu faço a live lá E não tem tanta gente assim, entendeu O pessoal começou no chat Vai tomar ban, vai tomar ban E eu como não tenho maldade No sitezinho roxo Eu nem liguei Continuei lá Tampei e tal Tirei a tela Coloquei censurado aqui E até fiz a primeira thumb do vídeo Se vocês verem lá, por exemplo No meu Telegram Também tem link aqui na descrição Se você vir aqui e ver A thumb aqui deve estar desatualizada ainda Porque tá vendo aqui A thumb original do vídeo de ontem foi esse Mas se você for no YouTube Né E pesquisar o meu vídeo De ontem Você vai ver que Aqui ó Eu troquei a thumb, tá vendo Se você ver aqui ó A thumb tá diferente agora Tá essa thumb aqui ó Eu troquei Porque eu falei Caramba mano Deu ruim lá no sitezinho roxo Pode dar ruim aqui também Então ó O que que aconteceu Sua conta está suspensa Se você acredita que isso foi incorreto Pode fazer uma apelação aqui Eu fiz a apelação Eu falei pra eles Que foi sem querer E durou poucos segundos Mas Na pior das hipóteses Aí Pelo visto Três dias E eles falam né Pra você não ficar enchendo o saco demais Que aí pode ser pior Eles podem banir minha conta definitivamente Então cara Como eu Não dependo do sitezinho roxo Pra ganhar dinheiro Eu ganho meu dinheiro É com o YouTube Vendendo suplementos e tal É assim a minha principal fonte de renda Isso realmente pra mim cara Foda-se Tá ligado Se eu tiver que fazer live No Telegram Ou no Instagram Enquanto eu tô gravando vídeo Pra mim não muda nada cara Porque Igual eu falei Já tava começando a dar algum dinheirinho Mas eu nunca nem saquei Já tinha mais de 100 dólares lá Pra vocês terem noção Mas já tem cara Um mês que eu estou fazendo Duas lives lá por dia Então já são 60 vídeos Querendo ou não Na íntegra Né De como é que é o processo de gravação Aqui dos vídeos A parte que eu tô fazendo As capas dos vídeos Igual o pessoal Veu fazendo isso aqui cara Mano É muito engraçado Eu fazendo as capinhas Tá ligado Então Eu Perdi essa conexão E eu tava gostando muito de fazer Então Eu vou ter que tomar mais cuidado Tá vendo A suspensão de 3 dias Tá vendo O que que apareceu aqui Que eles alegaram Nudes Digamos assim De maiores de idade Que é a trozoba Do Leo Stronda Então Eu acredito que 3 dias aí Vai tá tudo ok Então por enquanto Eu não sei se eu vou fazer live nenhuma Vou gravar os vídeos aqui Offline mesmo E postar pra vocês Mas pra você que tava achando Que eu tinha sido Suspenso da NPC Mano Não Tá Isso ainda não aconteceu Mas cara Eu vou ser bem sincero com vocês aqui Pode ser que aconteça Tá gente Porque Ninguém gosta de ser criticado Mas E você sabe cara Eu falo o que eu penso Tanto é que teve aquela parada Lá no contrato De imprensa De não sei o que Falei que não vou assinar Se tiver Censura e tal E eu não retiro nada Que eu disse cara Mano Eu quero que o esporte dê certo Eu quero que Ao contrário de muitos Que tem inveja Eu quero mano Que o Tamer e o Terry Que fiquem Podres de rico Tá ligado Eu quero que eles ganhem dinheiro sim Mas eu cara As críticas que eu faço Eu realmente tô pensando No esporte Indo pra frente Porque cara Modéstia à parte Eu não preciso Do bodybuild Do esporte Ou fisiculturismo Ou seja Cobrir o Olimpia Pra ganhar dinheiro Porque eu ganho dinheiro Vendendo suplementos Então Se eu fizer vídeo informativo Vídeo aqui Até mesmo de fofoca Que seja De notícias Comentando as coisas do meio Eu consigo monetizar Muito bem cara Igual eu falei A Muscle Contest Nunca diretamente Me deu um real E eu também nunca fui Te fazer muitos vídeos Pega aqui por exemplo No dia do Mr. Olimpia E tal Realmente eu fiz bastante vídeo Sobre o Mr. Olimpia Então Eu realmente quero Que o esporte cresça Tá ligado E eu quero também Ser um comunicador Eu gostei dessa parada Cara De fazer esse jornal E tal Eu espero que Eles entendam Que minhas críticas Realmente são Construtivas No sentido de Pô Eu não gostei disso Eu acho que o povo Também não gostou Eu acho que eu consigo Fazer um meio termo Cara Da voz do povo Para eles Tá ligado Porque Podem ver os comentários Aqui dos meus vídeos Cara Por mais que tem Alguns que discordem E tal A grande maioria Tá concordando Com o meu ponto de vista Entendeu Então E Cara Eu tô afirmando Para vocês Os influenciadores Grandes Grandes Gigantes Que tem aqui No mercado Desgraça De galinha Os influenciadores Os atletas Estão assistindo O meu canal Então Eu tô sim Cara Fazendo um meio termo Um meio campo Entre a voz De vocês E os caras Entendeu Então Eu quero que o esporte Dê certo Eu quero que ele Fure a boa Ele alcance cada vez Mais pessoas Igual eu falei Mano Todas as marcas Podem sair no lucro Entendeu Todas as marcas Por quê Se hoje tem um público Maromba de 10 milhões De pessoas Consumindo esse conteúdo E consumindo suplementos Tô dando um exemplo Eu sei que Consumista de suplemento É muito maior Mas esse público Pode aumentar Para 20 milhões Entendeu E todo mundo Sai no lucro É Então Eu posso ser banido Da NPC Por ficar fazendo Essas críticas E tal Sinceramente Cara Eu posso Tá Ah e como é Que vai acontecer Com o Victor Leris Cara Se eu ver que Eles Não Eu não sou mais bem-vindo Eu vou falar Pro Victor Leris Procurar outro treinador Porque o sonho do Leris É ser pró E se eu não puder Criticar Cara Para eu ter Minha carreira Então eu vou Abandonar minha carreira Porque eu não vou Deixar de falar O que eu penso Para ficar Pagando benção Para ninguém não Entendeu É igual eu falei Cara Espero de verdade Que esses caras O Tamer O Terrick O Caramelo O que seja O Emerson Todo produtor Cara Igual as vezes Eu fico zoando Aqui também De treta De Cariani De Betão Quando é treta Assim mesmo Eu estou zoando Eu estou fazendo Entretenimento Porque é engraçado Ver os veis da lancha Brigando Mas quando eu estou Criticando alguma coisa Da federação Alguma coisa assim Eu realmente estou Querendo que ela melhore Porque é bom Para todo mundo Igual As lives Eu preciso de falar Que eu já cansei de falar As lives A qualidade é horrível Olha a minha qualidade É melhor que a dos caras Eu estou sozinho aqui Eu tenho três monitores Aqui Eu tenho certeza Que se eu comandasse As transmissões Da Muscle Contest Vocês veriam coisa De nível de televisão Não acredita? Eu também não sei Se eu vou fazer isso Porque eu não quero Sair de Timóteo Mas tipo assim Não é possível Que no Brasil Não tem ninguém Que tem competência Para fazer uma live Melhor não Caramba É tão ruim assim Será que só eu Sei fazer? Um vídeo com qualidade Dessa aqui Que sabe operar o OBS Enquanto grava o vídeo Esse vídeo aqui Não tem edição Eu faço tudo ao vivo Eu só pego esse arquivo aqui E upo Eles não conseguem Fazer isso não? Entendeu o que eu estou Querendo dizer? Então cara Se eu não puder criticar É igual eu falei Eu estou fora Mas eu vou continuar Falando que eu pinço Tá? E para quem tem dúvida Tem esse vídeo meu aqui Que é mais antigo Na época Eu estava fazendo Vídeo por fazer E eu fiz Essa explicação completa De como funciona Para você ganhar Um Procard De como funciona As categorias Da NPC Para você conseguir Vaga para o Olimpia E tal É um vídeo Que está com poucas Visualizações Acredito que Mesmo que eu coloque O link aqui Vocês não vão assistir ele inteiro Tem 25 minutos Mas basicamente Eu vou só resumir aqui Para esse vídeo ter um pouquinho De informação também Aqui tem as categorias Do amador Tem esse primeiro recadinho Que eu gostaria de dar aqui Então primeiro vamos começar Nós estamos nesse tópico aqui O nome do esporte É fisiculturismo Ou bodybuilding Em inglês Então se você faz Qualquer tipo De coisa relacionada A isso Você é um fisiculturista E em inglês Você é um bodybuilder Então ou seja Se eu for um bodybuilder Eu faço assim Eu sou um bodybuilder Não é eu sou um bodybuilding Tá bom? Eu não vivo o bodybuilder Eu vivo o bodybuilding Tá ligado? Então beleza O esporte Isso aí Para quem sabe Ele é um pingaleta Porque tem tanto atleta Que até hoje Não sabe a diferença Dos dois Fala Eu sou bodybuilding Ou então Eu vivo o bodybuilder Mas enfim Vamos aprender a conjugar Ou então fala em português Eu vivo o fisiculturismo Eu sou um fisiculturista Aí pelo menos Não fica falando ao contrário Mas enfim Temos aqui as categorias Lembrando que Nesse comentário Nesse vídeo Que o Jason Fez um adendo importante Que voltou até O homens bodybuilding Aqui seria O homens physique Figure wellness Bikini Na feminina Ou seja Cinco categorias E na masculina Bodybuilding Men's physique E classic physique Tem a wheels chair Também Que é a de cadeirante Mas aqui eu falei Das tradicionais Digamos assim E aí Você tem Estreantes Que é o True Novice Ou seja Quem está realmente A primeira vez A novice Que é a pessoa Que nunca ganhou Nada Digamos assim Ela está ali Começando mesmo Está na segunda Terceira competição E tal A open É que pega Todo mundo Ou seja Só a open Que tem overall E a master Que é por idade Acima de 35 Acima de 45 Depende muito Da quantidade De atletas Que tem Então as vezes Eles unificam Ou não Mas aqui Cara É tudo amador E aí Na categoria Open Apenas Ou seja Tem bodybuilding Open Tem men's physique Open Tem classic physique Open Ou seja Todas as categorias Aqui tem a open E é ela Que tem a separada Por altura Ou então Dependendo da classic physique Peso e altura E bodybuilding Por exemplo Por peso E men's physique É por altura Bikini é por altura O wellness Também é por altura E assim vai Mas enfim É só na categoria Open Que tem o tal Do overall Tá Então aqui tem a categoria A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, Y Até a letra que você quiser Dependendo da quantidade De atletas que tem E aí cara É na categoria Open Que é por peso E altura É basicamente Você Eu que fiz essa tabelinha Aqui tá gente Então Ela ficou bem didática Então quando você Pega a categoria Open É você pega o campeão De cada subcategoria Ou seja Por altura Vamos pôr o men's physique E tem lá Você pode ver que no overall Tem os baixinhos E os altos Aí ganha o melhor Digamos assim Então no campeonato regional Quando você ganha Um overall O que você ganha? Você ganha um parabéns E um kit de suplementos E um troféuzinho Tá E quando você ganha Um nacional Que é um pro qualifier Aí se você ganhar Um overall Você ganha um Pro card E vira um atleta profissional E na categoria profissional No profissional Você tem basicamente As mesmas categorias Só que não tem mais Essa separação Por exemplo De peso e altura Com exceção Da classic physique Que você Continua tendo Que bater peso E altura Mas todo mundo Fica no mesmo palco Entendeu? E aí tem as outras Categorias Tudo normal aqui E quando você tem Um show profissional E você é campeão Dessa categoria Você ganha uma vaga Para o Mr. Olimpia Entendeu? Então tem muita gente Também comentando Nesse último vídeo meu A respeito de Ah, que isso não é É monopólio sim Porque não pode ter Concorrência Não sei o que lá Gente Se você quiser fazer Um show regional O Tamer e o Terry Que vão liberar Para vocês fazerem Tranquilo Pode ficar de boa Pode ver Tem Maradona Classic Maradona é da Growth É... Tem Ross Power Pro Que hoje está sem patrocínio É show, né? Tem show do Brandão Foi lá para a Argentina Se não me engano Mas teve até pouco tempo Tem o Sardinha Classic Então assim, cara Show regional Qualquer pessoa pode fazer Porque realmente Quanto mais tem É melhor para todo mundo Só que os que dão vaga Para o Olimpia É limitado Entendeu? E a chancela Aqui para o Brasil Está com a Muscle Contest A única exceção que tem É o Arnold Classic Mas mesmo assim Até o Arnold Classic Quem realiza ele aqui no Brasil É a Muscle Contest Porque o Arnold Confia, mano No Terry e no Tamer Entendeu? Então os shows nacionais São limitados Porque Quem determina Quantos ProCards Vão ser distribuídos no ano É a IFBB Pro League Esse ano vão ser distribuídos Sem ProCards Para o Brasil Você vai liberar quanto? 10 Quem vai gerenciar esses 10? O Tamer Ah, vai ter 10 vagas Para o Olimpia Para o Brasil Quem vai gerenciar essas vagas? O Tamer Está achando ruim? Resumindo de novo Você pega Você pega Tem que ter um contato Lá dentro da IFBB Pro League Lá nos Estados Unidos Para liberar mais vagas Para o Brasil Aí sim vai ter concorrência Aqui no Brasil Eu entendo que isso é um Monopólio Entre aspas Mas não é Por quê? Porque é uma decisão interna Da empresa Entendeu? Se você está achando ruim Você não tem que reclamar Com o Tamer Com o Tarek Você tem que reclamar Lá em cima nos Estados Unidos Porque eles que determinam Quantos Pro Shows Vão ter para dar Vaga para o Olimpia E quantos eventos Da NPC Vão poder dar ProCard E quem faz esse gerenciamento É a Muscle Contest Aqui no Brasil Beleza? Então gente Estou de volta No sitezinho roxo Em 3 dias Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Para quem estava feliz Achando que eu tinha sido Banido da NPC Se fudeu Pelo menos por enquanto Mas pode ser que eu venha Ser banido Mas eu não quero ser banido Igual eu falei Minhas críticas são realmente Porque eu penso na melhoria Para todos Entendeu? Então não fique tristinho É nós Estamos juntos Espero que o fisiculturismo Cresça mais E mais E mais Tamo to get Deixa like no vídeo E seu comentário Você tem que se inscrever Ou então assistir Outro vídeo Tchau Tchau